De suma importância para a Igreja e a civilização, a Batalha de Lepanto, vencida no dia 7 de outubro de 1571, pelas esquadras católicas no Mar Jonico, decidiu os rumos do Ocidente cristão, ameaçado pelas forças malmetanas do Império Otomano. Foi a maior batalha até então travada na história. Este quadro, do Palácio do Cau de Veneza, representa a Batalha de Lepanto. Nele vemos em destaque, nos círculos de cima para baixo, O Príncipe Marco Antônio Colona, comandante da Esquadra Pontíficia. Dom João, da Áustria, generalíssimo de toda a frota. E Sebastiano Wener, do comando da frota veneziana. E Sebastiano Wener, do comando da frota.